Varizes, vamos falar de varizes que é sim uma doença e precisa de tratamento com o doutor Márcio Alberto Steinbuck. Steinbruck. Steinbruck, da outra vez eu memorizei, mas não consegui me lembrar agora. Um problema difícil. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. É doença, falei bobagem? Não, é uma doença, sem dúvida. É que mexe com a estética, mas é doença. Tá, e precisa ser tratada pela estética e pelo fator da saúde. Na verdade a gente une útil e agradável. Trata-se a parte saúde e ao mesmo tempo estético. Tem varizes assim que a gente faz, mas é só um abazinho isso, não é nada e tal ou não? Não é bem assim? Tem gente que encara isso dessa forma. Como varizes é uma doença que dificilmente dá dor, então muita gente acha que é só meramente estético, mas não é. Tá, temos imagens para ajudar a entender o assunto. Ah lá, boa essa, hein? Essa imagem mostra como é que funciona a formação das varizes. As veias normais, elas têm válvulas que fazem com que o sangue vá de baixo para cima e nunca desça. Porque as nossas pernas trazem o sangue venoso de baixo para cima. A artéria leva o sangue e veia traz de volta. Porém, se houver uma genética propícia à formação de varizes e fora isso outros fatores conjuntos, as veias poderão se dilatar, perdendo elasticidade, fazendo com que as válvulas não se fechem mais, fazendo com que agora o sangue suba, mas também desça de vez. Aqui você vê que a válvula trava o sangue para ele não voltar e ali ele fica parado. Então o sangue fica lá embaixo. Fica parado, ele fica represado onde as veias são doentes. E aqui eu tenho uma imagem que, infelizmente, o risco preto ficou exatamente em cima. Mas não tem problema. Isso é para mostrar que nem sempre varizes são aquelas imagens cheias de caroços, mas às vezes pequenas veias verdes já são varizes. Então, essas daqui transparentezinhas e tal? Exatamente. Elas acabam sendo alimentadas pela veia maior. E o que pode provocar o surgimento das varizes? O surgimento das varizes, ela basicamente é genética. Isso assusta, isso assusta. Mas basicamente uma predisposição genética das pessoas que trazem da família uma predisposição, como já disse, para que a veia perca a elasticidade. Homens e mulheres? Homens e mulheres, só que mulher tem três mulheres para cada homem com varizes. Perfeito. Então ela dá mais em mulheres justamente por causa desses fatores. O uso excessivo do salto. O uso excessivo, ele pode fazer com que aumente a formação das varizes. Não necessariamente cria as varizes. Perfeito. O uso constante. A pílula anticoncepcional também, justamente por ser hormônio feminino, ele pode agir em cima dos vasos sanguíneos, porque o hormônio feminino é vasodilatador. Perfeito. Então ele provoca isso. Fora isso, ele mexe também com coagulação. Então, mulheres que fumam e tomam anticoncepcional, é bom escolher um dos dois para parar. Eu aconselho parar o cigarro. Fumar, claro. Ficar muito tempo em pé ou sentada. Os três primeiros, ó. O uso excessivo do salto. Anticoncepcional, ficar muito tempo em pé. Eu tico todos. Tchu, tchu, tchu. Sim, mas é como eu disse. A predisposição genética. Isso daqui influencia no aparecimento, mas não é a causa principal. Ficar muito tempo em pé, já se autoresponde. Como o sangue tem que voltar de baixo para cima, acaba forçando as veias. Altas temperaturas mexem muito também com as varizes. Então, geralmente, na época do verão, é quando o pessoal tem mais sintoma e é quando elas se desenvolvem mais. Mas veja bem, alta temperatura não cria varizes. Sim. O próprio calor é vasodilatador. Tá. Gravidez? Gravidez também. Ela não provoca varizes, mas ela dilata, ela aumenta o que já existe. Depois volta? Então, o problema é o seguinte. A pessoa tem uma veia desse tamanho. Engravida, ela fica desse tamanho. Quando nasce, fica desse tamanho. A impressão que dá é que volta. Mas não é. Ela só diminui o tamanho. As varizes dificilmente vão desaparecer sozinhas. Cigarro, que não faz bem para nada, né? Cigarro, acabei de falar. Viagens longas, elas pioram as varizes. Isso acho que foi tema de uma outra apresentação minha. Foi. A pessoa ficar muito tempo em avião, com o pé para baixo, sem poder se mexer, acaba remetendo a terceira linha. Ou seja, fica muito tempo sentado. Acaba provocando e piorando. E o aumento? E o aumento de peso, isso aqui é mais do que óbvio, né? A pessoa fica mais lerda para andar, o próprio peso sobrecarrega as pernas e isso dificulta o retorno venoso. No nosso encontro anterior, eu lembro que nós aprendemos com você até uns exercícios para quando está viajando e tal, fazer esses exercícios. Sim, exercícios com a panturrilha. A panturrilha, alongamentos. Que serve para quem fica em pé ou para quem faz viagem longa. Exatamente. Agora, ao contrário do que pode influenciar no aparecimento, o que não influencia no aparecimento das varizes, tudo isso é mito. Calça apertada, depilação com cera quente, pernas cruzadas, musculação e subir escadas. Exatamente. Pernas cruzadas eu não sabia. Tudo isso aqui é mito. É, porque muita gente me pergunta, mas doutor, se eu cruzar as pernas, eu não comprimo as veias, então... Não. Nem calça apertada, nem depilação, nem perna, nem musculação, nada disso daqui provoca varizes. Eu costumo até brincar que uma perna não depilada é mais feia do que uma perna com varizes. Então deixa. Se a gente for levar em consideração a estética... Perfeito. Vamos aos mitos e verdades sobre varizes. Doutor Marcio, é mito ou verdade que coceira pode ser sinal de propensão a varizes? Sim, isso é verdade, é verdade. Muitas vezes o início das varizes provoca um pouco de prurido, um pouco de coceira na perna. Agora, na evolução das varizes, elas vão chegar num ponto tão dilatadas que uma coceirinha no tornozelo pode levar à abertura de uma ferida. Isso é aquela situação bem avançada. Tudo envolve prurido, coceira. Perfeito. É mito ou verdade que varizes finas somem com o tempo? Isso é um mito. As varizes, infelizmente, ou felizmente pra mim, não somem com o tempo. Pelo contrário, elas vão crescendo cada vez mais. Por isso que é importante o tratamento quando elas ainda são pequenas. Aqueles vazinhos que normalmente aparecem na coxa podem evoluir pra varizes? Na verdade, eles não evoluem pra varizes, mas eles avisam que tem alguma coisa errada atrás deles. Perfeito. Então, na verdade, aqueles vazinhos são alimentados por veias doentes. Tá. Eles são o sinal. É mito ou verdade que após a cirurgia da retirada da veia, a circulação fica prejudicada? Não, isso é um mito, tremendo mito. Pelo contrário, quando a gente opera ou quando trata as varizes, na verdade é pra melhorar o retorno venoso. Então, a gente otimiza a circulação do indivíduo. Tá. É mito ou verdade que exercícios aeróbicos ajudam a evitar o problema? Sim, isso é verdade. Sim, isso é verdade. Todos os exercícios, principalmente os aeróbicos, que movimentam muito as panturrilhas, né, as batatas das pernas, ajudam, desenvolvendo a musculatura, ajudam no bombeamento desse sangue. Então, sem dúvida nenhuma, é muito bom. Correr, fazer uma caminhada? A caminhada é mais saudável que correr. O correr já depende de técnicas, tênis e outras coisas mais, mas também é bom. Perfeito. Temos perguntas do pessoal de casa que a gente já vai começar respondendo agora. Janaína, minha mãe tem muitas varizes, mas não pode operar por um problema cardíaco. O que deve ser feito para prevenir o desenvolvimento de trombose? Essa é uma pergunta muito interessante, Janaína. Obrigado. Óbvio, todas as varizes, infelizmente, são de tratamento cirúrgico, né, são de tratamento invasivo, vamos dizer assim. Mas existem indivíduos que não podem ser operados, porque tem algum problema clínico. Então, nesse caso, temos que usar um tratamento paliativo clínico, ou seja, medicações que melhorem o retorno venoso, as meias elásticas, que eu já falei e sempre falo, que hoje tem muitas, 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 muito bonitas, e elas é que vão ajudar no retorno venoso. Então, a medicação e a meia elástica é a melhor forma... É a melhor forma de prevenir as complicações, já que não tem condições de tratar definitivamente. Perfeito. Perfeito. Próxima pergunta da Alessandra. Por que as varizes são mais comuns nas pernas do que em outros lugares? Oh, Alessandra, essa é uma pergunta muito inteligente. Como eu mostrei na primeira imagem, as veias trazem o sangue para o nosso centro. Então, as pernas têm que trazer o sangue contra a gravidade. Se a gente imaginar o sangue venoso na cabeça, ele desce a favor da gravidade. Vai tudo para baixo. O braço também, é, vem tudo aqui para o coração, o nosso ponto de referência é o coração. Então, tudo que vem lá de baixo para cima tem que subir contra a gravidade, então tem que ter um mecanismo de bombeamento, tem que ter aquelas válvulas para que o sangue não volte. E o que acontece é que o local que mais tem pressão da gravidade é justamente as pernas. Então, é por isso que as varizes são mais comuns nas pernas. Existem varizes em outros lugares, mas as pernas são as mais comuns. Perfeito. Mais uma pergunta, Vitória. Como o médico avalia o quanto de compressão é o ideal para cada problema de varizes? Compressão de meias? Compressão de meias, sim. É uma pergunta muito interessante também, Vitória. Obrigado. Eu não posso usar qualquer meia, então? Não. Na verdade, exatamente isso que ela pergunta é real. As meias elásticas, elas têm alguns parâmetros que precisam ser seguidos para que elas possam ter a sua utilidade e a sua função. Uma delas é justamente a compressão. Basicamente, no mercado existem três tipos de compressão. A compressão que vai de 15 a 20 milímetros de mercúrio, que isso é a unidade de pressão. Aqui vai de 20 a 30 e aqui vai de 30 a 40. Ou seja, nós temos uma suave, uma média e uma alta compressão. A compressão ideal, na maioria dos casos, para que se use com varizes está entre 20 e 30. Média. Que é a média compressão. A alta compressão vai se usar em casos de edema, caso de inchaço. E a suave é mais para um descanso. E se eu usar a meia com a compressão errada? O que pode... Por exemplo, eu não tenho indicação nenhuma, vai, fica muito tempo de pé, vou usar uma meia de média compressão por minha conta e risco. Perfeito. Além da compressão, tem o tamanho da meia também, que tem que tirar as medidas da perna. Mas o que vai acontecer é o seguinte, se usar uma compressão muito baixa, não vai acontecer nada. Só vai ficar com calor e um incômodo de estar com a meia. Ou se não, vai ficar só mais bonita. Se ela estiver acima da compressão, aí vai gerar um incômodo, mas não vai criar problema. Ah, tá. Então, a meia dificilmente vai causar uma complicação. Ótimo. Mais uma pergunta. Daniela, retirei a safena há 20 dias, mas ainda sinto muita dor na panturrilha e um forte peso no pé. Isso é considerado normal? O que devo fazer para aliviar o incômodo? Perfeito. Bom, pelo que a Daniela me pergunta, ela acabou de fazer uma cirurgia de varizes, provavelmente a modalidade um pouquinho anterior, um pouquinho mais antiga, com a retirada da safena. Hoje em dia evita-se retirar a safena usando-se a termoablação, que é o uso do laser ou o uso da radiofrequência, ou seja, é tudo minimamente invasivo, sem cortes, a recuperação é muito rápida. Mas isso não é errado, pelo amor de Deus. É normal com 20 dias ainda ter um pouco de incômodo no local onde foi retirado. Se a gente imagina que a veia safena vai do tornozelo até a virilha e ela foi retirada, então aquele trajeto fica machucado, que é o que se fazia antigamente, né? Então aquele trajeto fica machucado e obviamente fica incômodo. Dá um pouco de peso no pé porque o paciente acaba mancando e com isso dificulta o retorno venoso e para alívio do incômodo, provavelmente o médico dela deve ter indicado o uso de meias elásticas pós-operatórias. E aí tem medicações também analgésicas que vão aliviar, mas isso está dentro do normal. Perfeito. Mais uma pergunta. Fernanda, é verdade que dormir com as pernas para cima ajuda a prevenir varizes? Ai, obrigada, Fernanda. Eu uso um toquinho na minha... Ajuda, ajuda, ajuda. Ajuda a prevenir, mas não evita. Ela ajuda muito mais sintomaticamente falando. Porque a pessoa dorme com a perna mais elevada, então drena melhor, a parte circulatória vai melhor, a parte venosa. Então sim, é benéfico dormir com as pernas elevadas. Não pode ser muito, né? Não, não. Eu já coloquei tão mais alto que me deu formigamento nos pés, exagerada. Não, não pode. Um pouquinho. Um cobertor embaixo do colchão. É o pé um pouquinho acima da altura do coração. Isso. É o suficiente. Pronto. E assim a gente vai trocando as informações. Dr. Marcio Alberto Steinbruck, é médico cirurgião vascular. Site do Dr. Marcio é Livre de Varizes. Tudo junto. É o site livredevarizes.com.br. Dr. Marcio, tem Instagram ou não? Tem Instagram. Qual que é? É o arroba Clínicas Steinbruck. Tudo junto. Clínicas Steinbruck. É, tem que entrar no site e vai conseguir. Mais fácil, porque Steinbruck é boa. Entra no livredevarizes.com.br, que aí tem o Instagram do Dr. Marcio. Perfeito. Muito obrigada. Imagina. Sempre aprendo. Aproveito e faço uma consulta rápida. É um prazer imenso. O meu também. Muito obrigada. Até mais.